Então galera, estamos aqui na Virgínia, subindo uma serrinha aqui Aqui na Inter-Stadual 77 Tempo aí meio nublado, agora são 4 horas da tarde aqui nos Estados Unidos No Brasil é 5 horas da tarde E a gente vai aqui botando pressão no negócio Aí estou indo marcha aqui no bagulho No Brasil No Brasil Isso aí turma Negócio de Virgínia Essa rota aqui é só serra Sobe e desce, sobe e desce toda hora Valeu Tudo de bom